Dóla Dóla Esse vai suelho Dóla Sobe tão ligeiro Dóla Quase a cem de reais Dóla Flutua demais Quando lula esculhando esse mercado tão feroz Campos Neto treme inteiro escutando a sua voz Fica desassustentado, age frente à oposição Deixa o dólar no telhado pressionando a inflação Chão, 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 bate no lagarto A comprensa de filé Alguém vai lutar com isso e a gente sabe quem é Se o real ficar mais fraco, o mundo vai se rascar Só tá bom pro Paulo Tedes que tem off-shore, hein? Dóla 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 Dóla